Fala rapês, como é que vocês estão? Beleza, estou de volta aqui no The Long Drive E no vídeo aí que eu soltei, vocês viram que eu achei a bike LED Só que assim galera, ó Ai, pô, desgrila Minha nossa Ai, fora, filho Ah, mano, na moral, velho Morreu? Mano, esses bichos aqui, vou te contar, velho Assusta pra caramba Então galera, a parada é o seguinte Dá mais um tiro pra garantir que está morto Eu achei esse carro aqui E eu estive analisando que esse carro tem mais espaço do que o meu Certo? Então eu vou tentar transferir as peças pra esse carro aqui Mas antes de mais nada Eu vou fazer aí um experimento Antes de eu fazer o experimento, eu estou fazendo aqui um comparativo Aquela motinha está toda enferrujada E essa daqui está pintadinha, né? O que eu vou fazer então galera? Vou usar essa motinha aqui, ó Tem uns coelhos ali, eu estou ligeiro com eles Então, ó Eu vou passar as peças daquela moto Pra essa moto aqui, ó Certo? Aí nós ficamos com uma moto novinha Em folha Pintadinha Zero bala Ó Vamos ver se a gente consegue tirar aqui Ela já está sem os retrovisores Vamos passando as peças aqui galera Então já peço pra você deixar o like no vídeo Compartilhar com um amigo que ainda não conhece o canal Ó Vou fazer aqui uma parada aqui, ó Deixa eu ver o que que tem Essa aqui está com óleo 100% de óleo Então a gente coloca gasolina Certo? Eu tenho gasolina? Tem que ver se eu tenho gasolina E eu quero continuar aí galera A jornada Essa daqui está vazia Deixa eu fechar Esse aqui Vamos ver Bom, esse aqui eu tenho gasol Então Vou fazer um experimento aqui antes de mais nada E eu acabei achando galera Duas rodas zeradas Aqui, ó Nesse trailer, mano A roda em si não está tão nova, né? O aro Mas o pneu está zero blade Então o que é que eu vou fazer galera? Vou tentar colocar as rodas Do carro na motinha Vai ser um experimento Opa Não é que deu certo, rapaz? Cadê? Vamos pegar a outra roda Galera Estou curtindo muito o jogo Da hora Deveria ter testado esse jogo muito antes, mano Olha Dois pneus novinhos Cara, o bom desse jogo É que tipo assim Cada lugar que você chega É uma surpresa, mano É uma surpresa que você tem Deixa eu tirar essa roda da frente aqui, ó Aquele carro está sem motor Então eu vou tentar colocar Olha, mano Só que eu vou guardar essa roda aqui, ó Manter a originalidade do carro Do carro não Da motinha Ai, Jesus Sai fora, filho Pô, esse escoelho aqui é um... É complicado, viu? Ai Sai fora, filho Não 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 tem como jogar assim esses escoelhos aqui, não Me ajudem aí Porque está feio aqui o negócio Deixa ele aqui, ó Vem aqui, ó Quando ele dá um grito Ele morre E galera Olha quanto coelho, mano Eu quero ir naquela torre lá Tem uma outra casa ali pra baixo Só que vamos continuar aqui, né Não vamos perder o foco Então Eu quero fazer um experimento aqui, galera Deixa eu abrir o capô do carro Ó Pensa comigo O carro, ele é dois tempos Certo? O que é o motor dois tempos? Você tem que colocar gasolina E óleo Então Vou colocar o motor do carro aqui Como eu estou com um pouco de óleo Vou colocar um pouco de gasopa aqui, ó Certo? E vou tentar funcionar O carro A moto, né Com o motor do carro Gasolina Deixa Tem que deixar mais ou menos com 10% de óleo Já encheu, já Ah, não Acabou a gasolina aqui do galão A gente então vai ter que correr atrás aí Então dá só um liga Como é que ficou a motinha Não tem escova Para Para arrumar aqui a A cestinha, né, mano Então Bora aí Torçam por mim Não vou colocar o retrovisor aqui ainda Vamos ver Deixa eu embalar aqui, galera Para ficar mais leve Para pedalar, mano E aí Vai, filho E aí, lasqueira Ó a motinha Ah, mano Ah, mano Curti, hein Curti muito Ó Ah, fi Motor de carro Roda de carro Vamos ver se ela melhorou um pouco a estabilidade Galera, vocês Tá vendo que meu boneco Fica tipo uma sombra, mano Eu não sei como é que arruma isso Eu acho que a velocidade Acho que até menos que o motor da moto Vamos dar um top speed aqui Não sei se é o motor que é fraco Mas beleza Pelo menos A gente está com a motinha Bonitinha, né Então já vou tirar aqui o motor Vou colocar o motor no carro, né Beleza Eu preciso ver, galera Se eu tenho aqui a mangueira Porque eu vou precisar tirar Gasolina desse carro aqui, ó Nem sei se tem como Vou tentar aqui, ó Deixa eu ver aqui Vou ter que pôr o galão aqui, ó Já está escurecendo Não dá Não dá Beleza Bom, deixa eu dar uma cochilada aqui, ó Para o dia ficar claro Porque senão eu não vou enxergar nada Eu preciso achar Uma mangueira Vou olhar pelos cantinhos Aqui no meu inventário eu não tenho Tem o binóculo Eu lembro que eu saí com a mangueira Deixa eu ver se está aqui no porta-luva No porta-mala do carro Ah, ela aqui, ó Vai, filho Pega Aqui, ó Eita mangueira Mangueira de ferro Cadê? Ah, aqui Cadê ela? Ah, que dificuldade Vou ter que esperar clarear Agora eu não estou enxergando mais nada, mano Ah, tem uma luz aqui, ó Vou trazer o carro para cá Como? Sem motor Oh, Ronaldinho Vamos dormir que passa Vamos lá Tentar arrancar a gasolina Do tanque Porque o tanque eu não consigo tirar Só consigo tirar o motor Vamos tentar tirar a gasolina Passar para o galão O que eu tenho nesse galão aqui? Vai mó trampo Para tirar os negócios daqui, ó Deixa eu ver o que eu tenho aqui Nesse tanque aqui Vazio, mano Hum Vamos fazer aí um esforço Cadê a mangueira? Ela está ali embaixo, ó Consegui pegar Abri Caraca, que mágica que eu fiz Beleza Aê, mano Consegui tirar a gasolina Ô, louco Já acabou? Nossa O carro estava com o tanque seco Vai para cá Abração dele, mano Vamos abastecer esse carro aqui, ó Nossa, mano O carro está com óleo Nossa Tem muito diesel Nesse motor Hum Torcer para pegar Será que eu consigo ligar o carro aqui Só para Me ferrei Agora como que eu faço para Não vai adiantar Não vai adiantar nada eu esvaziar Vou ter que usar a motinha mesmo Para socorrer O que eu vou ter que procurar, galera? Vou ter que procurar Gasolina Vou ter que procurar gasolina Pura Olha, a gente tem ali E vou ter que usar o motor do carro Na motinha Para mim fazer esse Esse corre, mano Aí eu vou ter que levar o galão comigo Aonde que eu vou achar gasolina? Eu sei que a galera acha gasolina Num navio abandonado Mas aonde que está esse navio? Só Deus sabe, né? Bom, já vou passar até as rodas Porque depois desce Olha o jeito que está a roda do carro Mano do céu Parecendo um peixe fora d'água Nesse jogo Mas a gente vai montar aquele carro ali Esses dois pneus aqui São os melhores Que eu tenho no carro Eu não vou tirar a roda da motinha ali Porque aqueles pneus estão bons Tem uma tampa aqui, ó Aê, ó Aos poucos o carro está tomando forma O que é isso aqui? É desse carro aqui? Não Desse carro aqui é diferente Temos uma porta Minha nossa Cara Essa porta aqui Essa porta aqui Vamos ver Bom, pelo menos funciona, mano Ai Lá vem Eles não aprendem, velho Olha lá Não dá pra atravessar pela parede Atirar Vem aqui Que medo Que medo Morreu Se ferrou Caraca Eu não Nossa, galera Eu não me atentei O que que é isso aqui? Tem um negócio aqui, mano É uma cama Eu não me atentei Em ver o combustível Do Daquele carro Aqui é o que? É um banco, é? Não, vou colocar banco Eu não vou dar caramba Então o que que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que sair na jornada aí De De gasolina, né? Agora eu tô sem gasolina Pelo menos a motinha tá ali Vou tirar o motor já Vou levar o motor original embora Vou tirar um outro retrovisor aqui, ó Aí, ó Vai ficar assim a nossa criança no momento Eu quero ver se aquela Quero ver se essas portas aqui Encaixam melhor no carro G, ó E eu não sei, galera Como faz pra pintar o carro Eu tentei pintar aqui E não consegui Então Deixem aí nos comentários aí Como Fazer Aí, ó Como fazer pra pintar o carro Beleza? Por favor O bom é que ela tá funcionando Com o motor de carro aí Vou pôr direitinho aqui no chão Pá, pá Ô, fi Ó Ah, tá de brincadeira Ah, dá pra... Oxe Força Força, fi Dá pra levantar na motinha Dá pra levantar na motinha, ó Ah, tá de brincadeira essa moto Força Força, Dolin Deixa eu mudar aqui o pezinho Não vai Deixa eu ligar ela Só assim mesmo Galera, então agora eu vou aí Sair na busca De gasolina Pra gente colocar no carro E também eu vou ter que esvaziar O tanque lá, né Tirar aquela sujeirada que tá Pra mim colocar gasolina pura Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o like E compartilhar com um amigo Que ainda não conhece o canal E você que assistiu o vídeo até aqui Não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Seja muito bem-vindo Beleza, galera? Aquele forte abraço a todos Fiquem com Deus E nos vemos no próximo vídeo E... Fui Fui